Tem droga no meu jeans, ela vem aqui Pra aceitar pra mim, na brisa do lim Mano, eu queria ser bem, ei Olha, olha, tô bem, ei Mas cê me chocou, my girl, ei Só com a clock no store, ei Tem droga no meu jeans, ela vem aqui Pra aceitar pra mim, na brisa do lim Ela sabe que sou foda, bitch, eu sei só na moda Por isso eu não sou da bota, ela me liga pras rodas Bitch, cê sabe, eu sei, ei Eu te comi e vazei, ei Perdoa mais uma vez, ei Eu ativei tipo qualquer, ei Tenta entender de uma vez, ei A muda, eu morei, ei Bitch, eu sei que eu errei, ei Mas eu só quero replay, ei Festival é tipo uma benz Quando eu ouço quem é quem A voz de plug, cê sei Ela sabe que é o trem Torro mais um, viajei Bitch, eu tô numa race Cê sabe, não uso feio Novo Nike, White Lace Festival é tipo uma benz Quando eu ouço quem é quem A voz de plug, cê sei Ela sabe que é o trem Torro mais um, viajei Bitch, bitch, eu tô numa race Cê sabe, não uso feio Novo Nike, White Lace Mano, eu queria ser bem, ei Olha, olha, tô bem, ei Mas cê me chocou, my girl, ei Só com a clock no store, ei Tem droga no meu jeans, ela vem aqui Pra aceitar pra mim, na brisa do lim Ela sabe que eu sou foda Bitch, eu sei que eu namoro Por isso eu não sou da bota Ela me liga pra sua bota Bitch, cê sabe, eu sei, ei Eu te comi e passei, ei Perdoa mais uma vez, ei Eu ativei tipo qualquer, ei Tenta entender de uma vez, ei E a muda, eu morrei, ei Bitch, eu sei que eu errei, ei Mas eu só quero replay, ei Festival é tipo uma benz Quando eu ouço quem é quem A voz de plug, cê sei Ela sabe que é o trem Torro mais um, viajei Bitch, eu tô numa race Cê sabe, não uso feio Novo Nike, White Lace 付400 bags, bungee Vê que você ounew que é a bênção Orpogee Salve морais Beleas Mano Base Navar Min Fil Min Fil Min Fil O que é isso?